Fala aí, galera. Meu nome é Patriota e, ladies and gentlemen, let's do this. Vamos a mais uma aqui no Wage Top 500. Bolada. Ixi, tem Roadhog, mano. Aqui na minha frente eu nem tinha visto, cara. Oi, meu Deus. Vambora. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer aqui na parada. E eu tinha acabado de entrar aqui e eu vi que ele pegou o Doomfist aqui, o cara. Aí eu vou pegar umas áreas pra tentar dar um auxílio a ele, né? Só que, pô, a gente precisa de um auxílio de alguém entrando na frente. A gente vai ter isso aqui pra pescar, vai dar ruim, mano. Vamos lá, vai. Let's go. They have a Torb. Ok. We need a... We need a tank. We need a Torb ali, cara. It's not as fácil. Ficar que ela vai atrapalhar a Torb. A gente não tem front-line, cara. We don't have a front-line. Tô com dano. Eu preciso sentir isso... Vou voltar... Vai, vai! Vai, vai! Que que é essa comp que a gente tem aqui? Nossa, ele conseguiu pegar armadura Top below, bom Zarya é muito bom jogar O que é isso? 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 Não, não, não. Jesus amado Widow time Vambora Você ta louco Vamos ver o que eles vão picar ai Eu que for picar ai Eu pico de direito Se for pra ficar na zoeira A gente vai na zoeira também Vai todo mundo Tá todo mundo no ruê mesmo Ninguém se importa Ninguém vai picar nada Agora sim Porra Nosso Doomfist erra ult Em cima da bolha da Zara Ta começando Começou a jogar agora Alguma coisa Acho que eu vou de D.Va Eu não vou poder Eu peguei a Zara Exclusivamente pra ajudar Ele que tava de Doomfist Não aquele Doomfist horrível Vai ser difícil da gente defender na Garand Agora que a gente tem uma comp pra jogar Tomara que a gente consiga Volta Rain Oi Não tem problema Não tem problema Não tem problema Isso Palma o de Zara Tem problema Pz Eu tenho um O ultimo quase pronto Esse hippie vai lutar Não, ela não vai conseguir pegar o TP a tempo Ela ia conseguir, ela conseguiu farmar bem até Tô voando pra aí, pula no ponto Se mata no ponto mesmo Não Não Dá não mano Tá, muito treta Eu vou começar Olha, ele é muito ruim cara, meu deus do céu, só por deus. Já era, já era, já era, já era, já era. Dá não, dá não. Como é que chega em Master assim mano? Meu deus do céu. Tá louco. Que isso cara. Eu quero rever depois ainda o, como é que é o nome? A ult que ele conseguiu errar lá na ponte, ou então ouvir alguma coisa de errada. Não é possível. Eu tinha que ter jogado de DPS cara. Mesmo, mesmo com um time assim era, ah tem só eu de tanque só, mas vai de DPS logo. Vendo que dá, é melhor. Cara, dava pra ter ganhado isso com tanta tranquilidade cara. Meu deus do céu. Tô abismarrado, tô horrorizado galera. Horrorizado, horrorizado. Nossa senhora. Era muito ruizinho cara, o cara que tava jogando um Fishman Heart. O que que esse cara tá fazendo? O nosso time jogou o melhor. Jesus. O que que vai acontecer aqui agora? Quanto que a gente vai perder? Perdeu... A gente tava com 800 eu acho. É, perdeu uns 20, a gente perdeu 25 eu acho. Se não me engano, 801 que a gente tava, não lembro agora. Mas é isso daí galera, espero que vocês tenham gostado. A gente tentou, é por isso que não dá mano. Quando era time assim é, maluco, só abraça. Só abraça ali, era pegar uma Widow e ficar atirando ali de trás. Tentando fazer um, dois piques pra neguinho passar. Que não dá, não... Não vai mano. Não vai, o bagulho não vai, simplesmente não vai. É isso daí. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like puladíssimo. Deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que que você achou da nossa atuação aqui. Se inscreve no canal, não se inscreve no canal e não se inscreve no vídeo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Tchau. Tchau.